O meu nome é Gisela Soares, sou docente de inglês e de francês na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Porto, do Politécnico do Porto. Gosto de escrever, mas é para a minha gaveta só. Gosto de chocolate, gosto de comer, gosto de cozinhar, adoro sair para jantar e gosto de dançar. Gosto de cinema americano, não tenho vergonha nenhuma, gosto de filmes de ação, gosto de yoga, por exemplo, gosto de moda, gosto muito de roupa e gosto ainda mais de sapatos. Gosto muito do meu trabalho, gosto muito do meu ambiente de trabalho, gosto muito dos meus colegas.